Música Chegamos no vigésimo, oitavo domingo do tempo comum. O cenário continua de Jerusalém. E o público, de novo, Jesus vai contar mais uma parábola, terceira, para os sumos sacerdotes, os doutores da lei. E ele começa assim com uma história meio sonsa, né? Diz assim, não, tinha um rei que resolveu dar uma festa de casamento para o filho dele que ia casar. E aí convidou muita gente. E quando estava tudo pronto, ele despachou os empregados dele para ir avisar os convidados. Olha, a festa está pronta. E aí, uma turma toda simplesmente recusou de ir para a festa que o rei tinha convidado. Ele mandou outros empregados, né? Para dizer, olha, gente, os bois a gente já matou, os cabritos, está tudo em ordem para a festa, tudo preparado, né? Vim aqui buscar vocês. E aí, um diz assim, mas eu não posso ir não, porque tem umas terras que eu comprei, tem uns negócios, não dá para eu ir. Então, uns recusou, outros ficam indiferentes. Aí, o rei mandou uma terceira grupo e aí os convidados ficaram enfurecidos, bateram nos caras, mataram. Aí, o rei, o rei perdeu a paciência e disse, olha, vou acabar com essa turma, né? Tem uma violência, destrói a cidade. Claro, a comunidade já está no horizonte, a destruição da cidade de Jerusalém, né? A destruição que os romanos fizeram. E aí, ele diz, agora, a minha festa não vai ficar perdida, não. Vocês vão aí para as ruas e todo mundo que encontrar, traz para a festa. No evangelho de Lucas, ele é muito mais preciso. Lucas diz assim, olha, vocês vão lá para a praça, para as ruas, pega os pobres, os coxos, os cegos, né? Todos os estrupiados, traz para a festa. Aí, os empregados falam, mas sobrou lugar ainda. E ele diz, então, vai lá fora da cidade. E traz os que estão fora. Para os leprosos, que ficavam fora. E, diz assim, obriga a virem, porque eles não podiam vir. O que essa parábola quer dizer? Ele diz, o reino dos céus é como aquele rei que fez a festa de casamento. Deus quer aqueles que nunca tiveram uma festa, mas nunca. Você já pensou? O cara está lá na rua, chega, olha, é para você vir na festa de casamento do filho do rei. Ele quer dar alegria. O horizonte, o reino, é uma festa onde não vai faltar comida para todo mundo. Aqueles que nunca tiveram uma festa, é para sentar junto com os outros na mesma mesa. Então, esse é o projeto de Deus. Que a gente mantenha viva essa festa nas comunidades. Esse anúncio de alegria, de plenitude. E eu sei que todos nós estamos abalados nesse momento, pelo que está acontecendo lá na terra de Jesus. Uma barbaridade de um lado. E agora bombardeios de quarteirões inteirinhos. De famílias. Perdendo os filhos, as crianças. E o Papa Francisco está dizendo, gente, isso é o fracasso da humanidade, a guerra. A guerra vai trazer o quê? Para quem perdeu e está chorando as pessoas? Uma vingança traz de volta os mortos? Então, ele diz, gente, vamos parar. Nós não podemos entrar nessa loucura. E nem pessoas dizem, vai, arrasa, acaba com tudo. Não, ele tem que parar. Toda a vida é sagrada. A vida é de um palestino, de um israelense. Mas ela tem que ser cultivada na justiça. Todo mundo tem direito de ter sua pátria, sua terra, seu lugar, sua família. Vamos juntar na oração do Papa Francisco e fazer uma grande corrente em favor da paz. E de dizer, o lugar não é a guerra. O lugar é todo mundo sentado nesse banquete que Deus prepara para todos nós na sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.